Hoje contei meus livros e descobri que terei menos tempo pra viver daqui pra frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. E sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras, ele chupou desprecentemente. Mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo pra lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com os invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo pra conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte daqui. Já não tenho tempo pra administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Detesto fazer acariações dos desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral de Coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso pra debater rótulos. Quero a essência, minha alma depressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços. Não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E pra mim, basta o essencial. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra cima. É sobre saber que em algum lugar alguém se ela curte. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. No inverso tão baixo que o universo é saber sonhar. E então, faz a vida valer a pena. Cada verso daquilo correu a sólhe acreditar. Não é sobre estirar todo o mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir o caminho de fortalecer. É sobre ser abençoado. É sobre ser abençoado. É sobre ser abençoado e demorado em outros joranços. E acender a luz contigo em todas as situações. A gente não pode ter culpa. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrir os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. É sim, sobre cada momento sorrindo assim compartilhar. Também não é sobre o correr quanto o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura o teu filho no colo. Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é criminal a você e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura o teu filho no colo. Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem para a você e a gente é só passageiro prestes a partir.